o salve rapaziada tô trazendo mais um vídeo aqui ensinando para vocês e hoje eu vou estar mostrando coisas no mapa de bermuda bermuda é um mapa bermuda que muita gente joga 4v4 apostado mas era para mim tá mostrando aqui para vocês mano como vocês podem estar fazendo as coisas que você os próprios fazem lá no CS é arranqueado ou no 4v4 apostado isso adianta muito eu acho que eu vou até dar uma quitadinha para tá facilitando mas não sei o que tá vai ser usada porque eu vou ser banido no CS aí é usada na minha cria vou tomar da direita que eu tô vendo a linda também mano mano eu tava achando aí para você mano como que você pode tá chegando no nível de um problema no 4v4 apostado no 4v4 normal porque hoje em dia Ave Maria hoje em dia é muito difícil o ser humano jogar um 4v4 tá amassando sempre entende não é todos os dias que você vai ficar amassando mas deixa eu clicar aqui E aí deixa eu matar ela aqui deixa eu matar Eita leg da desgraça não é ela que tá lagado do seu E aí E aí E aí é esse levou os três aqui e botar uma estrela aí para ver se isso aí na tela algumas partes que os jogadores dão vantagem no 4v4 aí mano que pode tem um caralho e aí tem um caralho 2k na esquerda tá te ajudando muito aí você nem sabe ainda não faz e também usa como alguns jogadores como sua inspiração essa noção tá ligado para você tá amassando aí para tá pegando aquela noção de jogo mais braba possível e como que eu posso estar te dizendo você assistindo os jogadores eu assisto muito T9 até hoje é T9 bastante para mim entender o bug de pizza essas coisas deixa salvar o cara meu deus mal é quase morri velho bota aí matriz e se que foi pique matriz agora sem calo mesmo foi pique matriz e foi mal carinha que não deu para te salvar o mesmo foi mal mesmo não foi por querer e como que eu posso estar dizendo vou usar como jogadores como referência assim como inspiração e tenta repetir o que que eles fazem não importa se você é mobile não pode se você é emulador só tenta repetir o que que eles fazem que você uma hora assim mano você vai entender como funciona e vai começar a pegar o que eles andam fazendo aí você vai começar a amassar que nem eles vai ter hora que você vai tá amassando tanto assim que você vai olhar e vai usar como exemplo se a referência é o Dante o Dante é muito capudo eu considero ele um cara muito capudo assim joga muito bem amassa muito eita misericórdia boa criar já clicou a como insanamente insana eu como eu considero o Dante como um jogador muito bom tá ligado aí como que eu posso te dizer tenta usar o Dante como referência tomou logo aquele capinho insano mas como se ligar que o bagulho aqui o sistema é outro tá ligado meu Deus mano meu Deus do céu mano deixa eu salvar o cara aqui tá salvando que foi uma tropia é aí o que que eu posso tá te dizendo usa como jogadores como referência e começa a repetir o que eles fazem tá ligado para você tá podendo sempre amassando aí e tropa esqueci de falar um negócio muito importante para você irmão se vocês estão no vídeo até agora e tá tentando pegar alguns macetes assim que nem eu já pesquisei muito já procurei muito para tá podendo amassar mano ó se inscrever no canal mano para dar aquela moralzinha insana tá ligado e deixa aquele likezão senão mano porque é meio que difícil porque além de eu colocar jogabilidade eita e minha amiga não colou misericórdia deitei ahhh sou muito ruim tropa mas usa os jogadores como referência alguma coisa e começa a trabalhar mano alguns bugs de pizza trabalha bastante movimentação em treinamento trabalha essas coisas assim no jogo e vou tá mostrando mano algumas coisas que a maioria dos no final aí do vídeo também vou mostrar mais coisa do que a maioria dos jogadores andam fazendo aí para tá podendo amassar tá ligado tá ligado e é isso que eu espero que você gostou do vídeo mano e fica com o finalzinho do vídeo aí para te ver como o as partes que os próprio aí pegam mais bala muito mentirosa assim no CS ranqueado não é o certo não é nem CS ranqueado é no 4v4 e aí tropinha tamo junto é nóis